Música Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV, vamos começar muito bem, vou começar falando de um jogo que com certeza foi um dos mais comemorados na E3 2014, quando os caras anunciaram, a galera praticamente foi ao delírio, afinal é de uma franquia mega conceituada, bem criativa mesmo e que muita gente curte, que é Little Big Planet. A gente conseguiu falar com um dos responsáveis pra falar justamente desse novo game que vem com algumas novidades, personagens novos, além do Sackboy e muito mais Little Big Planet 3 pra você aqui no Mock. Música 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 Então, nós temos o novo personagens, então nós temos três novos personagens, nós temos Oddsock, que é um personagem rápida, nós temos Swoop, que é um bairro que pode flá-lo no céu, e nós temos Toggle, que pode ser um personagem muito grande e pesado, e transformar para um cara pequeno, que pode correr na parte da água e ele é muito rápido e agilado. Então, além disso, nós temos também o aumento de depth, então nós temos 16 layers, então nós podemos construir nesses 16 layers, e isso realmente é um game-changer para o nível de construção e a jogação. Então, nós temos que fazer isso, porque é uma dança, você sabe? Tem que fazer isso. Foi um desafio, mas foi um muito bom desafio. Um monte de pessoas que trabalham no jogo são da comunidade da LBP, então nós levamos alguns dos melhores pessoas, e eles ajudam, eles trabalham no jogo agora como designers, e eles trouxam muitas ideias para a mesa. Então, em termos do set de ferramentas, porque eles estão construindo com a LBP por tantos anos, eles têm muito bons ideias sobre como expandir, então, sim, foi bom. Eu acho que é um bom jogo, porque é quase que você não está fazendo um jogo para você, mas você sabe o que se sente bem, e o tipo de jogo que você gostaria de jogar, então, isso é um perfeito sinergia. . 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 Mas foi justamente por isso, pra saciar um pouco dessa vontade da galera, é que a Microsoft anunciou uma edição, uma coleção especial que se chama Halo The Master Chief Collection, que vem com bastante conteúdo pra todo mundo, vai ser lançado no dia 11 de novembro desse ano. Olha só o que vem nessa edição, vai incluir a versão aniversário do primeiro jogo, a versão HD de Halo 2, tem Halo 3, Halo 4 e Halo Nightfall, que é a série de TV produzida lá pelo Ridley Scott. E além disso tudo, ainda tem um código de acesso antecipado ao beta multiplayer de Halo 5, que vai acontecer agora no final do ano, a partir de dezembro. Bem legal, né? Vamos conferir um trailer, mostrar um pouquinho mais dessa coleção de conteúdo Halo pra você. To find him, you have to forget the stories, forget the legends. You have to do more than walk in his footsteps. For he is more than the sum of his actions. I tell you this, not because I trust you, Agent Locke. But because all of our lives are at stake. Because the seeds of our future are sown in his past. Tá aí pra você então, Halo The Master Chief Collection, vai ser lançado no dia 11 de novembro, que é pra saciar a vontade da galera aí pra jogar, é claro, Halo 5, que vai ser lançado só no final do ano que vem. Mas olha só, depois do intervalo, a gente vai visitar mais uma vez esse festival Horizon. Sabe que eu tô falando de Forza Horizon, né? Que vai ter continuidade. Forza Horizon 2. A gente conversou com um dos responsáveis e eu te mostro depois do intervalo. E o Mock já tá de volta aqui na sua Play TV. Pois é, olha só, a Nintendo anunciou algo que pode alavancar e muito as vendas do Wii U. Sabe o que que são? São os Amiibos. Você não sabe o que que é? São os bonequinhos, assim, basados em vários personagens da Nintendo, sei lá, da franquia Mario, tem o Yoshi, tem o Mario, tem da franquia Zelda, você vai encontrar o Link, por exemplo, e vários outros. Você consegue imaginar como vai ser um sucesso isso? Pois é, no melhor estilo lá, Skylanders e Disney Infinity mesmo. Você vai utilizar esses bonequinhos pra jogar lá dentro do jogo um personagem, por exemplo, pra salvar o seu game. Muito interessante, né? A gente conferiu um pouquinho desses bonecos lá na E3. Você coloca ali no GamePad e é sensacional. O Super Smash Bros, o novo, por exemplo, já vai usar essa tecnologia e esses pequenos personagens. Pra saber um pouco mais sobre os Amiibos, a gente vai conferir um vídeo agora aqui no Mock. I'll get you, Mario. No way! How am I gonna win? Ha! Ha! Psh! Psh! Ha! Oh. Hello, everyone. I'm Bill Trinan from Nintendo's Treehouse. Looks like you caught me playing with my toys. When I was a kid, I used to spend a lot of time imagining who would win when my toys got into a fight. And sometimes, I still do. But wouldn't it be fun if you could actually find out? Well, pretty soon you can. You see, while these may seem like regular figures, they actually hold a secret within. We're calling them Amiibo. And we're going to create Amiibo for a variety of Nintendo characters, games, and series, starting later this year. When you touch these Amiibo to the Wii U GamePad controller, you will see these characters come to life in your games in many different ways. Amiibo will expand the gameplay experience of supporting titles, and bring about new types of fun, and new ways to interact with your favorite Nintendo characters. But since it's probably difficult to imagine how Amiibo will expand your experience, I'd like to show you. So let me explain using the first of many upcoming Amiibo-compatible games, Super Smash Bros. for Wii U, which will release this holiday alongside the first series of Amiibo. Now when I talk about figures in Smash Bros., fans of the series will probably think of this. This was the opening video from Super Smash Bros. Melee. The original concept behind this series is that figures come to life and do battle all on their own. Don't you wish you could have figures like these? Well, that wish is about to come true with Amiibo. Let's say you head over to a friend's house with a Link figure in tow. Your friend has a Wii Fit Trainer figure, and luckily, Super Smash Bros. for Wii U. Each figure contains the spirit of the character they represent. So, when you touch an Amiibo to the Wii U game peg, that character will appear in the game to do battle while you cheer it on from the sidelines. Just like the original concept for the Smash Bros. series. There are many different ways to engage these characters in battle. You can pit them against other figures. You can face off against them yourself. They can team up and fight alongside you. And they may even be able to beat up your friends for you. In the game, of course. Every time your Amiibo battles, its abilities will get a small boost. Through battle, they can increase their overall level, along with their defense and attack powers. They can even learn tactics to become stronger opponents. We have other plans for Amiibo, too. More games and figures are in the works as I speak. And one more thing, next year, we plan to release a peripheral that will make it so you can use Amiibo on Nintendo 3DS, too. So look forward to Nintendo 3DS games that take advantage of Amiibo, as well. Combining Amiibo with our games opens up a whole range of potential new gameplay experiences. It's one of the most exciting things Nintendo is debuting at E3. Stay tuned for future announcements about Amiibo and the games that will use them. Thanks for watching. Tá aí pra você, os Amiibos! Quem não acha que isso aí vai ser um sucesso, né? Esses bonequinhos da Nintendo com personagens que a gente conhece, todo mundo conhece. A galera vai querer colecionar, vai querer salvar dentro do jogo pra jogá-la dentro do Mario, do Super Smash Bros. E por aí vai, né? Como a gente já faz em outras franquias. Mas com certeza vai alavancar bastante a venda aí do Wii U ao redor do planeta. Mas vamos falar agora de um busto que a Side Chocolatibus acabou de anunciar de um personagem que é um personagem clássico aí dos cinemas, que muita gente curte, que é o Predador. Saca só esse busto aí da Side Chocolatibus, que é sensacional mesmo, né? Os que elas têm até uma linha de busto lá, que são bustos de tamanho real, do que seria o tamanho real mesmo. Esse aí é uma escala de 1 pra 2, né? Digamos assim, é a metade do que se fosse um tamanho real. É baseado no primeiro filme, do Predador, de 1987. Mas mesmo assim, é gigante. 43 centímetros de altura por 35 centímetros de largura e pesa quase 7 quilos, né? Bem bacana. Olha só, cheio de detalhes, como a gente pode conferir, inclusive nessas outras imagens que mostra a parte traseira, a lateral dele mesmo. Tá aí de frente pra galera. Acompanha um canhão de ombro, que é justamente esse que a gente consegue ver aí do lado. E essa mira trilaser, que aparece nessa imagem aí um pouco mais um detalhe, que vem com LED ali pra dar um ar todo especial pra esse busto da Side Chocolat. Mas foi anunciado agora, o preço, 390 dólares, mas só vai ser lançado em abril de 2015. Ele demora um bocado, né? Mas com certeza essas peças acabam muito rápido quando os caras colocam a venda. E é por isso que eles abrem a venda aí tanto tempo antes, né? É bem bacana mesmo pra quem gosta de Predador, fica a dica. Mais um busto baseado nesse personagem clássico dos cinemas. Mas vamos conferir um pouquinho desse jogo, que eu já te mostrei inclusive uma entrevista aí com os produtores dele, falando desse game que fez um enorme sucesso lá. O primeiro, pelo menos, fez um enorme sucesso. O 2, aposto que vai seguir a mesma linha. Sai no dia 30 de setembro, o novo Forza! Pois é, festival, música, velocidade e carros não vão faltar nesse novo game. Trailer pra você de Forza Horizon. 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 T-ma massa passarence! T-ma massa Pittsburgh. T-m traz as quais deças restamrea vocês e transforma você... T-m traz você de Forza Horizon. T-m traz ela lá! T-m traz as quais結� str geç faz-a pra você de Okay? T-m traz as quais- voir uma outra matemática 만약. T-m traz parece-as que作-vez isso na você. Forza Horizon 2 vai ser lançado no dia 30 de setembro, vem cheio de novidades, os caras pegaram algumas coisas lá do Forza 5, incrementaram dentro desse game, se ele vier na pegada que foi Forza Horizon 1, pois é, já vai ser um sucesso, afinal muita gente curtiu. E 30 de setembro, lançamento para o Xbox 360 e também para o Xbox One. Mas olha só, hein, a galera tá jogando bastante o Infamous Second Son, né, tem novidade relacionada à franquia, mas independente, você vai saber depois do intervalo, não sai daí que a gente já volta. E o Mock já tá de volta aqui na sua Play TV, estamos de volta e sabe que a gente aqui no Mock sempre acaba falando bastante de tecnologia, de videogame, é lógico, e a SteelSeries sempre foca, justamente, em videogame e tecnologia, os caras apresentaram uma novidade pra galera, Sentry, você sabe o que é isso? Vai saber agora. Hey, guys, it's Travis from SteelSeries again, and we're here now with our Sentry Eye Tracker. This is a product in co-development with Tobii Technology, based out of Sweden. It's our, we're basically calling it our virtual coach. It's an eye tracking piece of hardware that features one camera and three or five infrared sensors that actually beam light off of your eyes, and then the camera actually takes pictures every 55 milliseconds to basically track what you're doing in game. Right now, we're running a demo on Dota 2 of what our eye tracker software will look like. It'll be available later this year. Pricing is still yet to be determined, but we're going to make it affordable for gamers to use as their first virtual coach while playing their favorite games. If you look on the demo right now, we have, there's a spotlight that's bouncing from side to side on the screen, and that's actually where the gamer's eye is looking when they're playing any type of game, and you can access this through our software. Right now, we're taking a look at points of interest and comparing it towards another teammate in live real time, so in 15-second intervals, it's showing where they were looking on the mini-map relative to what's going on in the actual game. There's a ton of other statistics that we're going to have for this, such as heat maps and other things that people will be able to look at for statistics, as well as live tracking with your favorite pros. So, for example, in Dota 2, if I was, you know, I'm playing the same character as, you know, Navi Dendi in an important match, I can look at his average for that character and be able to actually evaluate my game with his live in real time in the SteelSeries engine software for the Century Eye Tracker. There's also going to be a bunch of other future options for it that can feature, you know, different types of examples in sports games. For example, in FIFA, if I was looking at the top left of a goal and I kicked to the right with my controller, I just faked out the goalie with my eyes. Things like that that we're looking to do in the future, it's real, it's a real piece of innovative tech that we're trying to push here at SteelSeries and we're really excited about it. It'll be available later this year, like I said before, and yeah, it's going to be awesome. So hopefully everyone enjoys it. I know, I know, I know that we can make it. I know, I know. It's there for you, so, Sentry, this new technology from SteelSeries, a little bit more focada on the gamer hardcore, but it's always good to be ligated, right? It's very interesting even. As soon as you get more news about SteelSeries, of course, we'll show you here at the MOC. But look, let's go a little bit of Delce and Roe and now focus on another conduit, a Fetch. Well, you'll see this character very soon. I'll see you in the next week, the 26th of August, will be released this pack of expansion for Infamous, which is independent of Second Sun. You don't need, even, to have a game for Infamous Second Sun to play this pack of expansion that's called First Light, and it's exclusive to PlayStation 4. If you're still not inside this new thing, it'll be right now, for now I have a video to show you. I know it's upsetting. What you've been through is unimaginable. But I can't help you, unless you open up. Miss Walker. Miss Walker. Fetch! Please, tell me what happened. Oh, God, Prince. Tá aí pra você, First Light. Bem bacana, né? Vai sair no dia 26 de agosto. Como eu disse, você não precisa ter um Infamous Second Sun pra jogar, mas é exclusivo do PlayStation 4. Se você quiser efetuar pré-compra lá na PlayStation Store, já tá disponível por R$31. Mas olha só, aproveitando que a gente tá nessa pegada a Infamous, o pessoal da Rocket Jump são os caras que fazem uns vídeos sensacionais, cheios de efeitos especiais, os caras se basearam na franquia Infamous pra fazer mais um vídeo que a gente confere agora. R$31. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tá, e fala sério, a qualidade dos caras, sensacional, né? Impressionante como eles conseguem utilizar esses efeitos especiais e cada hora com um universo diferente, dessa vez eles escolheram o universo de Infamous e ficou sensacional mesmo o vídeo, bem bacana. Olha só, o Mock de hoje vai ficando por aqui. Você encontrou um vídeo como esse, tá afim de mandar pra gente como sugestão e, claro, quem te fala o seu nome aqui no programa, manda pra gente um e-mail, mock.com.br. Você pode dar sua opinião, pode mandar sua sugestão, o importante é você participar aqui do nosso programa. Olha só, o Mock também tá lá no Twitter, no arroba mockplaytv. Siga o nosso perfil pra sempre ficar antenado em tudo que acontece aqui no Mock. Tem novidade no programa, você fica sabendo em primeira mão lá pelo Twitter. É claro que o Mock tem uma página no Facebook, facebook.com.br mockplaytv. Tudo pra você do mundo desse universo que a gente tanto gosta, que é esse universo nerd, né? Muito vídeo game, action figures, quadrinhos, notícias no mundo dos games, tem vídeos com análise, isso e muito mais. Faça uma visita e dê um curtir. O Mock de hoje vai ficando por aqui, amanhã a gente tá de volta nesse mesmo horário aqui na Play TV. Tchau. Tchau.